Avô, avô, a borboleta, tua fama corre, os olhos da morena suspirão, porém não mora. Avô, avô, a borboleta, era eu quem te dizia. Avô, avô, a borboleta, tu eras quem duvidava. Avô, avô, a borboleta, que no fim do nosso amor, avô, avô, a borboleta, tu eras quem me deixava. Avô, avô, a borboleta. Avô, 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 avô. Avô, 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 avô.